É tanto assunto durante o intervalo, né? Que precisa de um intervalo grandão, né? Pra gente botar assunto no dia, né, Leozinha? Bom dia pra você que tá chegando agora, viu, gente? Seja sempre super bem-vindo, porque o papo começa agora. Tem muito assunto de BBB, como sempre, né? Porque ontem teve eliminação e outras cocitas, mas... Isso. Mas antes do aniversário, antes, né, meu querido? Antes do aniversário. Olha, hoje é aniversário de uma pessoa muito importante pra mim, porque ele já me ajudou muito. Fausto Candelária, fotógrafo paparazzo do Rio de Janeiro, esse maravilhoso aí. Parabéns. Ele já me deu exclusivas, assim, viu? Ó, legal. Querido, parabéns, felicidade pra ele. Hoje também o Moreira, que foi meu cabeleireiro lá na Band, um querido. Eu sei que ele tava fazendo faculdade, ia mudar de profissão, mas um beijo pra ele. E hoje, duas saudades grandes, grandes do Walter Foster, o galã que deu o primeiro beijo na história da televisão brasileira na vida álvia de 1951, infelizmente já nos deixou. E o Sérgio Cardoso, que foi um galã, um ator lendário, tanto no teatro, quanto na televisão. Foi o Antônio Maria, uma das primeiras novelas de muito sucesso na televisão brasileira. Querido Sérgio Cardoso. Digo, saudades. Tá certo. Vamos chamar nosso convidado pra bater papo? Bora, bora. Eu já fui fuçar lá onde não devia. Você foi olhar, é. E vou te dizer que eu acho que ele vai ganhar ali. Você sabe que você já ganhou na primeira batalha do Balda, né? Vamos ver como é que vai ser as duas próximas semanas. Caramba! Porque a dinâmica é a seguinte no duelo dos chefes. Vem o Dan, faz uma receita, vem o Balda, faz uma receita. Aí você em casa decide qual das duas ganhou. Aí tem as duas próximas semanas, pra gente fechar o mês, né? O Balda vem e faz uma receita, o Balda vem e faz outra receita e você escolhe de novo. Aí a gente tira a prova dos nove, caso tenha sido empate. Exatamente. De quem foi o do mês. Caso você vença as duas próximas semanas de novo, não precisa falar mais nada, você venceu o mês. Ah, gostei. Mas se o Balda ganhar, tem mais uma votação pra ver quem é que realmente leva este mês. Exatamente. Legal isso, né? Eu tô sentindo que eu tô no grupo dos meninos do Big Brother e o Balda tá lá no Loli Flop. No Loli Flop. No Loli Flop. É um Loli Flopper. Tadinho, não. Eu falo assim, por isso você sabe que você tem que dificultar a vida do Balda mesmo pra ganhar de novo. Você sabe que eu tô... E eu acho que ele tem que pensar melhor pra dificultar a sua também, que é muito legal. Aliás, eu vou dizer uma coisa, você e o Balda, tava mais ou menos aquilo que o Tadeu falou ontem. O quê? Pequena diferença, alguns pontinhos de diferença. Foi, foi muito próximo, tem razão, né? Foi muito próximo, viu? Pelo menos não vai perder igual a Laís, né? É, exatamente. Não é, Lê? Claro. E aqui não é pra perder a minha idade, não, aqui é só brincadeira. Só brincadeira. Porque no BDB o pessoal sai meio bravo às vezes, né? Bom, a Laís é a nona eliminada do reality, sai da casa com 91,25% dos votos. Douglas ficou só com 4,48% e o Eliezer com 4,27%. O que mais me chamou atenção foi o Eliezer com quase 4,27%. É, proximidade dos dois, né? É, proximidade e assim, quer dizer, é com essa rejeição mínima, né? Verdade. Porque eu acho ele um... Enfim, mas agora... Mas aí faz a gente parar pra pensar, né? Querido Danilo. Pois não. Será que os robozinhos de Mayra Card foram responsáveis por essa votação estranha? E eles iam acertar tão pouco ali? Será que bombaram na votação da Laís? O que você acha, hein? Ah, tenho certeza. É? Eu também tenho certeza. O que você acha? Eu acho que a torcida do Arthur, por mais que ele não estivesse no paredão, vai contra quem está contra ele na casa. Claro, evidente. É evidente isso daí, né? E eu não sei o que que vão fazer pra reverter isso, né? Porque ele já tá lá na primeira prateleira, né? Como um dos favoritaços, né? No futebol tem sempre isso, né? O favoritaço. Aquele que entra pra ganhar. Eu acho que eu tô desconfiando o que é que vai derrubá-lo. O quê? Essa questão que a gente falou ontem do Gaslight, que aliás, parabéns, você com a sua sensibilidade feminina, sacou isso na internet e depois ao longo do dia eu fui vendo que isso foi crescendo. Isso tá aumentando, né? É o Gaslighting, aquela coisa dele sempre ser grosseiro com as mulheres, sempre botar as mulheres pra baixo e tal. E teve uma cena que eu vi ontem, mulheres, eu não tinha visto, dele com o Gustavo. E com o Gustavo ele ficou todo mansinho, assim, o Gustavo criticou ele, ele baixou a cabeça. E ele ficou mais manso com o Gustavo do que com a Laís, né? É, aquilo ficou bem nítido na minha cabeça. E essa é uma acusação que a própria Maíra já fez com relação a ele, dessa manipulação lá atrás, né? Nesses vídeos que estão sendo levantados agora. Tá super arrependida e quer abafar o caso, né, Leão? É, tá tentando abafar o caso e, aliás, baixou o nível pra baixar o caso. Foi uma coisa assim, umas falas dela, assim, bem ruins. Que eu acho que acabam comprometendo ele. Sim. Porque a relação dos dois, aquela coisa toda. Então eu acho que ela se queimou bem e acabou tostando um pouquinho o Arthur ali. Levando ele pro buraco junto. Quer dizer, ainda não tá no buraco, mas tem chance desse discurso crescer, né? Aliás, a internet é muito engraçada, né? Porque quando eu defendo ele, me criticam. Aí ontem que eu... Não, quando eu critico ele, me acusam. Aí ontem eu defendi um pouco ele, nessa questão do Gaslight, que eu achei que não era o Gaslight, que era uma coisa mais suave do jogo e tal. Aí te detonaram também. Até porque, é, até porque tudo que ele falou dela era verdade, né? Era a menina da Laís. Ela tinha feito mesmo, tanto é que ela reconheceu hoje aqui fora, né? Então, a menina aí me fala assim que eu tô defendendo macho... Sabe aquela palavra? Macho esse, deixa pra lá. Que ele não vai me pegar, né? Também não tinha essa intenção. Ave Maria, gente. Não é meu tipo. Ai, mas é... Não, é duro, né? Não, não dá pra agradar. E tem também a questão do entendimento, muitas vezes, né? Porque o que a gente levantou aqui é a temperatura da internet, o que tá sendo falado, o que tá sendo levantado. Isso não necessariamente representa a nossa opinião. A gente tá trazendo o assunto do momento, inclusive querendo levantar e fomentar essa conversa, essa discussão, né? E muita gente nem sabe o que é. Claro! A conversa é sempre saudável. E aí, isso muitas vezes reverbera em forma de acusação, como se a gente estivesse do lado A ou do lado B, né? É muito maluco. Aliás, eu tava até estranhando, né? Que o BBB, dessa vez, não tinha muitos assuntos, assim, tão... Uma bandeira própria, assim. É, uma bandeira. Já teve lá no comecinho, mas aí virou o jogo mesmo, e esqueceram um pouco das bandeiras e tal. E agora vem essa bandeira aí das mulheres, que é uma bandeira importante, importante que se discuta. Então, vamos aproveitar esse momento pra falar. Vocês acham, eu queria até a opinião de vocês aí em casa, né? Digo onde vocês estão falando e coloquem. Vocês acham que foi gaslighting? Aliás, são os termos que deveriam ser simplificados pra gente, inclusive, falar melhor, né? Isso. Gaslighting, mansplaining e mansinterrupting. Tem isso, né? Dele interromper, não deixar terminar. O mansplaining é quando ele quer explicar uma situação que ela tava tentando, ele vai lá, interrompe e quer se colocar no lugar dela pra dizer como se tivesse... tivesse capacidade de falar melhor que ela. Então, assim, eu acho que a gente precisava simplificar esses termos pra gente poder... É, e isso aconteceu não só com ela, depois eu tava vendo, mas também com a Jessy, né? Também com ela. E, por outro lado, não sei se você concorda comigo, a Lynn foi quem fez a melhor leitura desse jogo dele, do Arthur, e por isso parece que ela tá em alta, tá se destacando agora no jogo. E eu não sei se vocês repararam, mas ela tá ficando, cada dia vai bonita. Ela tá, fato. Até com o cabelo desarrumado, ela tá ficando mais bonita, mais bonita. Tá mais solta no jogo, mais ela. Mais solta, mais segura, né? Você concorda, Dan? Concordo. Ela tá se sobressaindo, né? Ela tá tomando atitude e ela tá tendo a leitura do jogo, coisa que lá dentro o pessoal ainda não conseguiu. Eu tô inconformado. Não só do Arthur, hein? Não, não, geral. Ela tá leindo tudo muito bem. Geral, a Lina é maravilhosa. Nossa, ela é muito inteligente. Eu acho que ela, assim como o Leão, você vem falando desde a primeira semana, né, Lê? Que ela é uma das grandes favoritas também a chegar, pelo menos, no top 3 do BBB. E eu concordo completamente com vocês. Acho que chegou o momento dela agora. Isso, e só falar que eu acho que esses termos, eles são muito bem falados e a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa falar, né? Eu acho que são situações necessárias, né? Pra gente falar, pra gente ser uma melhor sociedade, pra gente ter um melhor entendimento, entendeu? E é necessário, mas precisava simplificar pelo menos o termo, porque muita gente acho que até nem sabe o que significa, né? Agora eu vou fazer uma pergunta bem difícil. Ai, meu Deus, lá vem. Deixa eu falar. Lá vem, lá vem, lá vem. Tô com medo. Danilo, você, com a sua namorada, com a sua noiva, você já se pegou fazendo gaslighting? Não, Lê, eu tenho um respeito sincero e completo com ela, né? Quando a gente tá conversando, eu sou daqueles que paro, escuto, né? E se eu tiver que debater, né? Falar alguma coisa assim que eu sou contra ou a favor, o mínimo que eu tenho que fazer com ela é ela ter a liberdade de falar comigo. Eu acho que isso daí é daquela palavra mesmo que a gente não quis falar aqui, pelo amor de Deus, uma situação que, nossa, até fico assim sem palavras. Eu pergunto porque às vezes no calor da emoção, da discussão, a gente às vezes se exala, né? E do outro lado também pode acontecer, né? Pode também, claro. Mas a gente tem uma relação tão sincera com o outro, de respeito, que eu acho que uma das principais coisas de uma relação é o amor, mas é o respeito, né? O respeito, a amizade, né? Tem respeito, tem tudo, né? Exatamente. E ela tá nos assistindo, querendo mandar um beijo pra Má, que tá acompanhando a gente, viu? Marina. Marina, minha rival. Um beijo. Beijo, Marina! É melhor você vir qualquer dia acompanhar o Dan aqui, vir marcar território, que é negócio. Exatamente. Outro dia o Leão, ele até errou o carro, ele entrou no meu sem querer. Sabia? Ele falou, ai, nossa, isso aqui não é o meu carro. Fiquei babado, não sabia? Eu sou a pessoa mais desligada do mundo pra essas coisas práticas, né? Mentira! Que barato! Ai, gente, ó, bastidores, esse que tá revelando aqui. Bom, falando em bastidores, tivemos depois que a Laís saiu, voltando pra história, olha, a conversa com a Rafa Kalimann e o momento em que ela tomou aí consciência do nível da rejeição, né? Da rejeição, que ela perguntou, ela perguntou pro Tadeu, ele não falou, não, e ela ficou bem assustada, ela tava assustada até hoje de manhã ainda, só que eu achei curioso que ela disse que ela não viu nada, que ela não conseguiu, ela conversou um pouco com a irmã, com a mãe, no hotel, ficou com elas, mas foi muito pouco o que ela falou, e ela disse que conversou com a Bárbara, que a Bárbara deu dicas importantíssimas pra ela. Ah, é? É, por exemplo, que a Bárbara disse assim, ela falou, ah, eu vou ligar pra Nayara, alguma coisa, ela falou, não liga, porque ela tá com ódio da gente, porque ela já descobriu que a gente falou mal dela lá. Vixe! E outra coisa que ela disse que quer conhecer a família do Arthur, não sei o quê, e sabe de nada e não sente. Não sente também, porque a Mayra tá com ódio da gente. Eita! Então, não quer nem saber da gente, então ela falou, ou seja, ela tá pelo menos protegida, blindada, né? Ah, foi na entrevista pra Rafa Kalimann, né, que ela falou isso. É, e hoje pra Ana Maria também, de manhã, que eu vi, ela tava bem assim. E o legal... Ela ainda tá meio, não viu as coisas, né? E o legal da Rafa Kalimann é que antes da Laís sair, a Rafa Kalimann falou assim, ó, será que horas que a gente mostra a porcentagem? Parecendo o que queria fazer. Nossa, dá aquela cutucada. É, dá aquela cutucada, que horas que a gente mostra... Tava doida pra ver a reação dela. Tava. Aliás, tão preparando um pouco a Rafa Kalimann, porque não repercutia, né? As pessoas saíam, iam pra lá, não repercutia nada. Mas ainda assim, eu vi repercutindo negativamente, porque eu vi uma pessoa comentando na internet assim, que ela foi de uma frieza, assim como você tá falando, né? Foi. Que ela foi de uma frieza na hora de mostrar, né? É, não teve empatia do tipo assim, ó, tipo, desculpa, mas a gente vai ter que mostrar. Você sabe outra coisa que eu achei, né? Foi meio que com gostinho, assim, né? Foi isso que eu senti do comentário que estão fazendo na internet sobre isso. Dessa entrevista com a Rafa, uma coisa que eu achei foi o seguinte, quando mostraram os seguidores, a Laís, ela entrou com 16 mil seguidores no Instagram. Ah, é? Como que ela tá agora? Tá com 1 milhão e 200 mil. Olha! Meu, 1 milhão. Leão, se eu tenho 100 mil, eu já faço uma festa, solto o rojão. Ela com 1 milhão, ela tá, sabe? Tipo, indiferente. Meu, 1 milhão, cara! É bastante. Pra gente, né? Pobres mortais. Mas segundo a Dani Calabresa, você viu, ela imitando a... Maravilhosa. Ela é a maior imitadora do Brasil. Querida, 1 milhão, é só o que eu perdi quando eu critiquei o Arthur. Gente, que maravilha aquilo. Maravilhosa. Ela tá dando um show. Ela tá dando um show. E a gente achou que não ia, porque tava substituindo o Portugal. Portugal, é. Que era maravilhoso, mas ela tá arrasada. Pegou uma pedreira e se saiu muito bem, né? E o Paulo Vieira também, com o histórico dele lá, também tava uma maravilha. Muito bom, muito bom. E aí, ela atribui essa rejeição gigante à briga que ela teve, à treta com o Arthur dentro da casa, né? Com o Arthur, né? É. É que lá dentro não dá pra saber, né? Mas ela não reconhece as coisas que ela fazia. Ela não reconhece o Diz Que Me Diz, que não reconhece a falsidade, nada disso. A Ana Maria botou pra ela aquelas cenas que ela não tinha visto, né? Falou assim, ah, o pessoal disse que você inventa umas coisas, que você leva umas coisas. Aí, as duas, ela ficou assim, ah, nossa, eu ouvi errado. Eles estavam falando disso, ó, eu pensei que... Se fez de sonsa. E aí, na hora do Gustavo, né? Que eu tava perguntando se era amor, se era paixão, eu tava assistindo um pedacinho também, ela comentou, ela colocou a cena da Laís falando que nem que precisa beijar ele, eu vou lá porque é estratégia e não sei o quê. É. Né? E a Ana botou ela na parede, e aí, amor ou a estratégia, o que que é isso, né? Ou é paixão, não sei o quê. É, na hora. Ela, ai, que horror, Ana, que saia a Júcia, não sei o quê. Amiga, você fez, amiga, você falou. Assumo que eu fiz, né? É, ué. Ontem, na saída dela, ela deu um olhazinho pra ele, que eu achei bem romântico, assim, eu falei, será que ela realmente se encantou com ele? Pode ser. Porque ele é um homem lindo, né? Vamos brincar, talvez seja o... E com uma pegada interessante, né? É, um cara, né? Ele é presença. Uma parte que eu gostei, uma parte que eu gostei da... Fala, meu é, tá? Da eliminação. Adoro. Boa pinta. Outra boa pinta. Uma parte que eu gostei foi ela indo embora, o Paulo André falou, ah, manda um abraço pra... Aí ela fala assim, pra Jade. Ele faz assim com a cabeça. O Paulo André falou pra mandar abraço pra Jade. Jura. Juro. Juro, pegaram bem essa cena. E falando em Paulo André, o que que você tá achando dele com a Lina, hein? Você acha que rola alguma coisa ali, ou são só brincadeiras... Como é que é? Brincadeiras gostosas? Brincadeiras gostosas, mas toda brincadeira tem o que, Lê? Um fundo de verdade. Tem um fundo de verdade. Por isso que eu brinco com o Lê sem parar, tá, pessoal? Tem uma tensão sexual envolvida, assim. Minha rival desmaiou agora. Tem, tem, mas é uma brincadeira sadia, né? Um gosta muito do outro, né? E eles eram rivais, né? Isso que é o pior, né? Um votava no outro e parece que agora estão... Mas é uma coisa, porque ele tem uma sensualidade, né? Além de ser bonito, né? O pé, e ela também tem a Linn, né? Ela tem uma coisa, uma pegada mesmo. Meio sensual, né? É, exatamente. Eu gostei. Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar da eliminação de ontem... O quê? É o fator Eslovênia. Gente! Ela tava do lado de novo. Quando a Eslovênia... Mas ela sentou no meio, aí ficou difícil, né? Pois é. Mas quando a Eslovênia sair, vier pra São Paulo, a primeira coisa que tem que fazer com ela, o Brasil precisa disso, é o seguinte. Colocar ela do lado de um posto de gasolina, pra ver se a gasolina cai. Porque é impressionante. Ela sentou do lado. Boa! Aliás, tem várias atribuições pra ela, eu acho. Eu achei que você ia falar do lado de alguns políticos. Sim, então, essa é uma delas. Bom, então, quando o Palmeiras estiver na final com outro time, você vai lá e bota ela do lado. Do lado, é a Mick Jagger. Não, do adversário. Ah, do outro. Do adversário, é o Mick Jagger. Eu sou palmeirense, mas tô tentando ajudar. É a Mick Jagger. Pra não acontecer de novo o que aconteceu. E agora, esse BBB, eu não quero saber quem vai ser o campeão, porque tem muita gente ali. Eu quero saber quem será o campeão moral do quarto Lollipop. É. É. Porque o último que sobrar ali, né? O último que sobrar é o campeão do Lollipop. É, é. Ah, pode ser que não seja o campeão moral pelo público, mas é porque tem a coisa da interferência da casa, da votação, das provas e tal, né? Aliás, eles estavam bem preocupados ontem, vai chegar aos 10. E realmente, né? Porque agora é o décimo paredão, né? Quem saía agora, realmente, estava quase lá, né? Agora tem três do Lollipop? Só isso? É, é. Porque agora vem o ranking dos 10, né? Não, era das comadres, né? Então, se alguém que chega quase no 10, né? Aí cai, é ruim, né? Começa a ficar pior, né? Nós estávamos falando sobre isso ontem, né? Ai, ai, ai. Então, vamos ver quem vai ser esse aí. Quem será o... Vocês acham que já dá pra riscar ranking final, assim? Agora tá mais perto, tem pouca gente. Qual é o ranking de vocês? Vai lá, Dan. Arthur, Lina e Scooby. Arthur, Lina e Scooby. É, o meu tem que ser Lina, Arthur, o Scooby e o DG. DG, sim. DG, é, o DG, acho que ficaria... DG, apesar dele ser arrogantinho, né? Ele vai, ele vai chegar lá. Vocês acham que o Gustavo não chega nem perto dos três? Se ele brificar nessa, implicando com o Arthur, né? Lembra que aconteceu naquele paredão lá que ele... Mas eu não sei, porque o jogo tá dando uma virada, não sei. Eu acho que aqui fora a temperatura já tá começando a ficar diferente. Então, a gente vai saber agora. A gente tava falando que ele tá ressentido com a ausência dela. É. Na Laís, né? É. Tá aquela coisa assim, aí o outro falou do Vini. Mas ele vai focar no jogo agora, porque ela saiu, né? O bebê do amor já tá quase acabando, né? Só faltou o Lucas e a Eslô, né? É. Entendeu? Porque antes era só casal. A Natália e o Elie, a Natália. A Nati e o Elie, exato. Mas... Os casais estão se... Estão se dissolvendo. Dissolvendo. Mas eu arrisco a dizer Lina, Gustavo e Arthur. Lina, Gustavo e Arthur. É, Gustavo... Por causa dessa... Pode ser, pode ser. Porque eu acho que pode dar uma derretida no Arthur esses próximos tempos aí. Por causa dessas questões que estão sendo levantadas. Por exemplo, o CG, apesar dele tá ficando e ser muito sortudo, já ter ganho dois carros e sempre sair bem nas provas e tal, eu acho que ele não... Eu não sei, eu não sei qual é o jogo dele até agora. Mistério. É, então... E ele se coloca como se ele fosse acima do bem e do mal. Isso me incomoda muito. Exato. É, vamos ver como vai ser. Agora que, como a gente fala, a porca começa a torcer o rabo, né, Elie? É, exato. Agora que a gente vai realmente saber, a partir dos top 10... E as meninas, outras, também estão crescendo. A Jessy... A Jessy deu uma crescida no jogo, ela realmente tá jogando agora pra valer. E a Natália também, que é uma guerreira também, né? É. A Val tá aqui comentando, falando aqui, jogo virando, tá falando pra eu sair da bolha do Twitter. Mas o Twitter... Gente, não tô dizendo que eu concordo, gente. Só o que tá sendo... A gente tá falando de temperaturas e humores dentro de rede social. O Twitter, por incrível que pareça, eu sei que tem muita gente que fica de fora dessa rede, que não faz questão e tudo mais. Até porque é uma rede, tem que tá com bastante estômago pra tá ali, né, Dan? É. Tem que tá bem preparado, tomando omeprazol, essas coisas. Sim. Porque não é fácil. É. É uma rede complicada. Mas dali sai muita coisa. Tem muita coisa que é fomentado ali primeiro e depois ganha corpo de outras formas. Porque realmente tem muita gente com bastante influência na mídia, né? E em outras redes também. Aonde a história começa? Dá a impressão que muita coisa é fomentada e iniciada ali no Twitter. É um grande caldeirão. É verdade. É uma grande panela de pressão. Não é o que eu tô dizendo, gente. Eu não tô dizendo que eu concordo nem que eu discordo com o que tá acontecendo. A gente traz aqui a temperatura, o que tá sendo falado. Exatamente. E o que tá sendo fomentado ali, tá? Existem outras bolhas. É óbvio que existem. Mas eu acho que o Twitter é uma grande influenciadora de outras bolhas. Sim. Né? Exatamente. Exatamente. Enfim. Então vamos falar um pouquinho o discurso do Tadeu. Ai, conta. Nesse paredão, duas pessoas terminaram muito próximas, ele diz. Mudaram de posição de domingo pra cá. A diferença percentual entre elas foi de décimos. E afinal, quem vai embora do BBB 22 na nona semana? Quem sai? Deixa laços fortes aí dentro, deixa um alerta pra quem fica. Quem sai talvez se arrependa da estratégia que escolheu no BBB. Quem sai provavelmente não faz ideia dos motivos da sua saída. Quem sai, sai individualmente. Não sai como grupo. Quem sai, talvez saísse em qualquer outro paredão. Qualquer outro momento. Quem sai hoje é você, Laís. Essa última frase dele foi muito no fígado da Laís, né? Foi isso. Ela podia sair em qualquer momento. Qualquer momento ruim. Você só não saiu antes porque não foi pro paredão. Não foi, é. Nossa. Muito ruim. Não, e essa coisa que ele falou, eu vou avisar, eu vou falar uma coisa que é verdade, mas que eles, do jeito que eu vou falar, eles vão entender outra coisa. Ele queria dar um nó na cabeça deles mesmo pro jogo, em favor do jogo. E deu. Porque todo mundo, o Elidio ficou preocupadíssimo, apesar de ter ficado, e o DG também. Sim. Os dois não estão à vontade agora. É. E isso pode ser importante pro jogo, né? É. Então vamos ver. Eles podem querer causar um pouco mais, né? Exatamente. E aí depois o Eli e a Nath, eles meio que conversaram. O Eli, ele jogou na roda ali, que fala assim, ah, quem saiu é porque estava com alguma treta com o Arthur, né? É. Aí a Nath falou, não, acho que não é bem isso, entendeu? E aí eles meio que conversaram, tal, sobre isso. Acho que ele meio que entendeu algumas coisas ali. Eu acho que a Natália tá, nesses últimos discursos, ela anda meio equivocada. Tá meio perdida, né? É, tá meio perdida. Agora, como será que vai ficar o Arthur depois disso, hein? É. Grandão. Com mais uma pessoa saindo, que era desafeto dele. Isso é bom e é mal, né? Ele pode se perder no personagem. Sim, né? Ele já tá dando um deslizezinho, assim, né? É, aquela história de chorar já foi ali. Pra mim foi um truque pra se segurar, né? Eu acho que ele tá percebendo que tem alguma mudança aqui fora. Então, ele fez aquela coisa de choro, que como ele é ator, e é bom ator, né? Eu acho que ele fez até bem, mas não me convenceu. Pode ser. Mas o que pode aumentar também é aquele discurso soberbo da história do tipo, eu já fui quatro vezes e voltei, todo mundo que vai, que tá contra mim, também cai fora. Então, ele tem que tomar um cuidado com isso, se realmente ele não quiser que o jogo se volte contra ele, né? Comentários daqui, Leãozinho? Leãozinho, a Líria tá dizendo que esse BBB parece que escolheu as mulheres mais chatas da edição. Até o Eliezer tá melhor que elas. Vocês concordam com isso? Eu detesto o Eliezer, gente, todo mundo sabe. Eu acho que ele é abusador, não é porque o menino saiu. Aliás, ele fez um discurso ontem, dizendo, dando a entender que ele gosta do menino, porque ele disse assim, ah, eu sei o que você tá sentindo com a saída da Laís. Que eu fiquei igual quando o Vini saiu. É, quando o Vini saiu e tal, né? Tá tentando, eu acho, justificar o injustificado, porque o que ele abusava do menino, e o menino se deixou abusar, isso não sai da minha cabeça. É uma relação estranha, né? É uma relação esquisita, né? Aí temos aqui, olha só, sabores do passado dizendo que se o Gustavo deixar a barba, ele ganha. Vocês concordam com isso aí? Ah, é, né? Os meninos fazem a barba lá, o Lucas ficou super estranho, né? Porque ele é bonitão, mas de barba ele é mais bonitão. Ah, é? É, ele fica muito bonitinho. É palmeirense, hein, Lê? É o Gustavo? O Gustavo, ah, é. Gustavo é palmeirense fanático, ele foi na La Bombonera, é. É mesmo? É, ele é fanático, palmeirense fanático. A Helena tá dizendo que o ranking dela é Arthur, Scooby e PA. O que vocês acham do ranking da Helena? Scooby e PA? É, não. Deixa eu contar uma do PA e do Scooby de ontem. Ah. O PA tava falando pro Scooby assim, ó, ah, o PAzinho nasceu de oito. Aí o Scooby, quilos? Não, meses, pobres. Oito quilos. Ótimo, né? Gente, como assim? O Scooby perguntou se nasceu de oito quilos. Ai, muito bom. Muito bom, esse foi muito bom, cara. Ele é muito bom. Esse é danado. O que mais, Leãozinho? Bom, durante a entrevista com a Rafa Cali, então, no bate-papo, a gente já falou aqui, né? O Gustavo sentiu a saída da Laís também. Tá. O Eliezer concluiu que o Lollipop sofre a consequência dessa perseguição do Arthur e da Nath. Aham. O Pedro Scooby revelou o possível... Ah, esse é uma maravilha, gente. O quê? Esse é legal. Ah, é a profissão. É, porque ela tava falando, a Jessy, né, que ela tava fazendo o cabelo da Lynn, né? Tá. E tal, e ele falou assim, nossa, cabeleireira, não sei o quê. E ela falou, é, porque minha mãe tem um salão de beleza. Eu fui criada no salão da minha mãe, inclusive nas minhas férias, e como professora, eu ganho um por fora lá, no salão da minha mãe, então, sei fazer e tal. Aí ele virou e falou, olha, tá aí, é a profissão que eu gostaria de ter se eu não fosse surfista. Gente, quem consegue imaginar isso? Isso aí. Imagina se ele dá aquela viajada. Exato, eu tô cortando... Você entra no salão pra cortar o cabelo em meia hora, sai três horas depois. O que é esse fossegador ligado na mesma mecha, ele torra o cabelo daqui. É igual aquele comercial que tá no ar, né, do Lázaro Ramos, o rapaz, eu adoro aquele comercial. Qual? Ele fala, não sei o quê, lá, de uma coisa dessas, de assinatura aí, aí o rapaz fica emocionado e tchum, o cabelo dele. Ai, é verdade. E dá um taio gigante, assim. Dá um taio gigante. E esquecer química no cabelo. Exatamente. Gente, você imagina? Ia ser maravilhoso, né? Não, ia ser muito bom. Ou então não, né? Ia ter o hiperfoco lá. Aliás, cada vez que fala hiperfoco, parece um superpoder, né? Exatamente. Hiperfoco, tá. Bom, mais comentários aqui, ó. A Teca tá dizendo que assistiu o BBB, e realmente a Laís inventava muita conversa na casa, e o pior, levava pro quarto, e todos os outros concordavam. Ela o acusou de não ser homem, a Laís colocou entre aspas, não ser homem, sem o M. Só acho que temos que analisar como um jogo, e não ficar levantando bandeiras, sem ter certeza do que rola na casa. É. As bandeiras, na verdade, quem tá levantando não é a gente, a gente tá trazendo, como eu vou explicar mais uma vez, a temperatura da internet. Essas bandeiras, elas são levantadas em sociedade, quando você participa de uma rede. Essas discussões estão acontecendo. A gente traz aqui pra ver a temperatura de casa do público do revista também. É aquilo que eu falei ontem e ninguém entendeu, acho. Porque eu disse o seguinte, eu não tô defendendo o Arthur, né? Agora, no caso, eu achei que não era Gaslight, porque eu achei que tudo aquilo que ele falou sobre a Laís, ela realmente tinha feito, que eram justamente essas coisas, de inventar coisas e tal, de não falar a verdade. Agora, que ele realmente interrompia ela, e aí explicava o que ela tava tentando explicar, e aí dava o jeito dele e tal, ele faz mesmo, e ele faz não só com a Natália, com a Laís. Fez com todas as outras. Fez com a Jéssica. A Jade uma vez acusou ele de fazer isso, e ela explicou. O que ele pegou, o que ele pegou foi que com o Gustavo... É, ele baixou a cabeça. Ele não falou. E aí depois ele até se justificou, ele falou, ah, eu tava cansado, com uma energia não muito boa pra falar com o Gustavo, entendeu? É, ele falou isso também. Falou isso. Ele ficou de cabeça abaixo, ouvindo assim, que nem canelinho. E o Gustavo fez acusações pesadas sobre ele, mesma coisa que elas tinham feito. Foi, o Gustavo foi. E aí ele começou realmente a falar que ele tava cansado depois, né? Que ele tava emocionalmente desgastado, se o público achar melhor que ele saia logo, que ele saia realmente, que a vontade do público seja feita. Então, ninguém tá dizendo, é isso ou é aquilo. Exato, é ele que quer chegar. A gente tá levantando as hipóteses, porque a fervura, como você falou aí fora, tá levantando essa questão. Exatamente. E eles se abraçaram no final, inclusive, a Laís e o Arthur, né? Aliás, ela tem sido muito elogiada por isso, né? Porque ela foi lá e abraçou o Arthur. Isso é uma boa competidora. Tem todos os defeitos dela, mas no final soube perder. Acabou o jogo. E ela, aqui fora, ela foi simpaticíssima, inclusive ali conversando com o Tadeu. Ela foi muito simpática. O Tadeu elogiou, inclusive, a simpatia dela. Só quero saber, Lê, se ela mandou mensagem pra Jade, a Jade respondeu, né? É, acho que não, né? Porque ela falava que a Jade era grande amiga dela, né? E ela falou mal da Jade e a Jade viu, né? Viu. Aqui tem um comentário da Arisla. Mandar um beijo pra todo mundo que tá comentando aqui, viu, gente? Seja xingando a gente ou não, tá tudo certo, tá? A gente entende. A gente entende que as pessoas ficam meio nervosas às vezes, mas tudo bem, a gente entende. Aí ela diz o seguinte, no BBB tinha essas polêmicas de gênero. Nesse, não falamos sobre isso, mas sim sobre pessoas que jogam bem. No começo do jogo, gostava muito da Laís, mas ela se perdeu inventando coisas. E eu concordo que, assim, essas polêmicas de gênero, elas não acrescentam. Quando começa a entrar nesse assunto, que homem versus mulher, mulher, LGBT contra... Eu acho que isso não acrescenta. Brancos versus negros. Isso separa, isso divide as pessoas, né? Eu não acho isso legal. Agora, é importante se discutir. Quando tem uma questão que tá acontecendo, é importante pra alertar que existe, que tem um problema. Eu acho que sim. Isso é muito bom. E às vezes surge lá dentro, sem que eles percebam, e a gente aqui fora tá percebendo, e dá à luz a coisa, né? Eu acho muito difícil perceber ali, né? É, exatamente. Lá dentro é muito complicado. Porque eles estão no fervor do jogo. Exato. Exatamente. Deixa eu ver aqui, ó. Juliano tá dizendo que acha... Não, não é Juliano o nome. É ela, Cia Oliveira. Acho que estamos assistindo programas diferentes. A Lina só está lá, nada mais. Oculta, traz as polêmicas dos outros. Você concorda? Vocês concordam com isso? Não concordo, não concordo. Eu acho que ela faz uma leitura... É a que melhor tá lendo o jogo. Realmente, ela se coloca, se coloca muito bem, e tá ficando, né? E ela age inteligente. É, exatamente. Entendeu? Ela não precisa se exaltar pra mostrar um ponto, entendeu? E ela... Ele fala assim, ah, não, eu acho que ela não tá... não tá indo pro jogo, não sei o quê. Não. Não, ela tá aí. É que ela tá indo como ela... Com delicadeza. Isso, Lê, perfeito. Porque o jogo todo é muito grosseiro, as pessoas são muito diretas e muito óbvias e tal. Ela não é assim. Ela é uma pessoa que joga inteligentemente. E outra coisa, ela se dá bem com todo mundo na casa, se você reparar. Todo mundo respeita ela, né? E não é aquela coisa arrogante do DG, por exemplo, que se distancia como se fosse melhor. Ela se mistura com todo mundo, mas se dá bem com todo mundo. Mas não dá pra chamar ela de planta de forma nenhuma, né? Não, como a Géssia. Géssia já deixou de ser planta. É um tipo de jogo. Claro. É um posicionamento. Um posicionamento mais tranquilo. Vamos lá, vamos levando. E tá lá ainda, né? O jogo dela é diferente, e ela já falou isso, muito diferente do do Arthur. Ele expõe o jogo dele. E ele quer convencer a gente, quer dizer, aqui fora, do jogo dele, através da palavra dele lá dentro. Ela não. Ela é o contrário. Ela joga de um jeito mais oculto, mas ela joga. E ela fez gol no Pebolim, né? Teve o Pebolim lá ontem, a Arthur Aguiar fez cinco gols e a Alina fez o gol de pênalti, né? Exatamente. Que demais. Com a narração de Galvão Bueno. Galvão Bueno narrou. O Pebolim foi muito bom, cara. Muito engraçado. E uma coisa que eu queria também comentar aqui com relação a essa relação nossa, inclusive aqui, do que a gente tá falando com relação ao público, é impossível agradar todo mundo, independente da opinião que a gente colocar. Vamos supor que a gente coloque uma opinião. Gosto do fulano, não gosto do ciclano. A turma que gosta do ciclano, não gosta do fulano, vai xingar e vai ficar contra. Então, assim, por isso que eu sempre prego que a conversa, ela é tranquila. Não precisa entrar aqui falando o que a gente tá falando besteira. Pode ser besteira pra você, mas pode ser a realidade pro outro, entendeu? Então, assim, tipo, vamos colocar as opiniões de uma forma tranquila, elegante, de repente, como a Alina propriamente faz, né? Sem entrar no embate. Tipo, carinho, empatia, porque são só opiniões, gente. Não precisa ter raiva, não precisa ter nada disso. Até porque esse jogo é muito diferente do último BBB, né? Que era muito, assim, todo mundo focado na Juliette, porque a Juliette era a grande vítima da casa. Então, a gente torcia por ela e era quase que unânime, né? Era quase que unânime. Aí ficava fácil agradar, né? Isso. Ficava fácil concordar com o discurso da maioria. Porque agora é uma divisão mesmo. Tá super dividido. Tá super dividido. Ó, a Nelise também não concorda com a questão da Alina aí. Saudade do BBB Raiz, onde o jogo era decidido entre jogadores e não por quem levanta a bandeira A, B ou C. Gosto da Alina, mas ela não é jogadora. Ela faz a leitura do jogo e mais nada. Não a vejo movimentando em nada o jogo. Ela também não tá gostando da atuação da Alina, não. Eu gosto. Eu gosto muito. É. Eu acho que ela sabe movimentar. É. A Maria tá dizendo aqui que o povo não aguenta mais essas polêmicas. Que ridículo. Todas as mulheres estão corretas por serem mulheres. Somos seres humanos. Isso é preconceito. Coisa chata. Gente, não estamos falando nada disso. Inclusive, acabamos de falar aqui que o elenco feminino desse BBB foi bem mal direcionado, mal escolhido. Enfim, né? Foi um comentário de uma querida aqui que a gente não consegue discordar, né? É. Exatamente. Enfim, né, gente? Bom dia. A Bárbara continua falando mal do Arthur. Ficou tirando o sarro do pãozinho. Falou da Nayara e da Maíra. A Helena tá comentando aqui. Ficou um ranço pra depois do programa, será? Ficou, é. E vai ter aquele encontro, né? Ela é rancorosa, a Bárbara. Ela é rancorosa, a Bárbara. Ela é rancorosa. E ela esqueceu de avisar a amiga que saiu pra não ligar pra Jade, como a gente falou. Foi mesmo. Ela só esqueceu dessa. Talvez seja a pior de todas. Pode ser. Ai, muito bom. Deixa eu ver o que mais estão comentando aqui, gente. Bastante comentários. Não, e eu não vejo a hora de ter esse jogo depois que acaba a lavação de roupa suja lá que eu quero ver a Nayara, gente. A Nayara virou, assim, um meme ambulante, né? Um personagem pós-casa maravilhoso, né? Maravilha na última participação dela. Toda de vermelho, né? Nossa, ela tava linda, né? Tava linda e, assim, acabando com todo mundo, né? Então, ela foi pra... É, foi pra causar mesmo. Foi pra causar. E ela tá certa. Só pra ela e tal, né? E ela tá... Ó, e lá no Twitter ela é muito bem avaliada, assim, tipo, na questão desse pós-casa. É, exatamente. Falaram que ela foi a craque do jogo, né? Nessa parada aí. Ela é divertida. Ela é divertida. Aí a história dela falar assim, ah, podia eliminar todos uma vez. Enfim. Muito bom. Vamos lá voltar pro Leãozinho? Babado, meu bem. Que ele tem mais um monte de história pra contar pra gente. Eu vou começar com essa aqui desse casal. Então, Jesuíta Barbosa, né? Que é o jove da novela Pantanal que estreia segunda-feira. E a Alanis Gillen, que faz a Menina Onça, né? A Juma Marroa. Aham. Eles estão de romance nos bastidores da novela. Olha! É, o romance ganhou, né? É comum isso, né? Porque o envolvimento, aquela coisa. Estão lá no Pantanal, né? Né? Meio do mato. Seminúcio, né? E eles são um par romântico na... É, par romântico na novela. Então, tem todo romance ali. O beijo é bom e tal e vai. Agora, o que surpreende é porque o jesuíta, ele se abriu, que ele era gay e tal, e tem um namorado. Tinha um namorado de muitos anos, que era um fotógrafo, né? Então, olha, a maior força da natureza é o amor. O slogan da novela Pantanal parece que está fazendo sentido. Total sentido na vida deles também. Exatamente. Olha só. Olha lá, José Louretto e jesuíta Barbosa mostram o bumbum, né? Teve aquela cena que a gente falou, icônica, com os dois mostrando o bumbum e tal. E agora tem essa coisa de que ele está namorando a Alanise e ele era namorado desse rapaz do... Deixa eu ver se eu acho que o nome dele é um fotógrafo muito famoso e que namorava há muito tempo, né? Acho que é Flávio o nome dele, né? E, infelizmente, eles terminaram e agora ele está namorando a Alanise. Ele falou outro dia, em uma entrevista com o Pedro Bial, ele falou assim, olha, eu sou bi, na verdade, né? E eu, nesse momento, estou muito hétero. Então, né? Ele está muito hétero porque realmente está namorando essa menina linda, 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 viu? Então, sucesso aí para eles, que sejam felizes, como eu falo, enquanto durar o amor. Que bom, que legal. É, está um belo casal, viu? Olha aí, né? E aqui vai ter uma química enorme, inclusive, na novela, né? Que isso transfere para o trabalho, não tem como, né? Quero ver a mulher onça. Muito bom. O que mais, meu querido? Bom, e a equipe da Stephanie Matos, da Esté, né? Que participou da Fazenda, que a gente estava preocupada. Então, diz que ela continua, ela passou o dia bem, sem qualquer dor, totalmente consciente, de maneira preventiva e com o objetivo de oferecer o melhor acompanhamento médico possível. Tetezinha está na unidade de terapia intensiva para monitoração neurológica e hemodinâmica. Ainda não há previsão de alta até a completa investigação diagnóstica. Explicou a comunicação dela na sequência, né? É, eu acho que é importante, antes de sair do hospital, tem que saber que está 100% e descobrir por que que teve e tudo mais, né? Tem que fazer uma investigação completa, né? A gente vai acompanhando. Mas ela está bem, está estável, está tudo certo. Está bem, está tranquila, consciente, né? Daqui a pouco você conta onde é que a Grazi está? É, pois é. Gostei de saber. Você viu? Daqui a pouquinho você conta, então, mas... Muito chique. Muito chique, né? E fazendo uma coisa tão legal, depois a gente fala sobre isso. Mas antes, eu quero que você preste muita atenção nesse recado do pessoal lá do Gazeta Shopping. Roda aí. Está vendo, gente? Quanta coisa boa, quanta ideia boa. Exatamente isso. A gente arrasta a sandália por aí e você já vai direto para fazer a melhor compra e com toda certeza com muita economia nos melhores lugares, né? Um beijo para o pessoal do Gazeta Shopping. E olha, voltando um pouquinho, BBB, quem será que vai ser o novo líder, né? Estou curioso para saber. Porque agora deu uma mexida no jogo geral, né? Estou querendo saber quem vai ser o novo líder. Agora começa a ficar cada vez mais importante, né? Essa liderança. Amanhã é a prova do líder. Porque são poucos os focos, né? Os alvos, né? Então, as pessoas agora precisam ficar espertas. Tem que ir bem na prova. É, isso. E garantir a liderança para não ir para o paredão. Para não ir para o paredão. Porque se for, pode dançar. Hoje tem festa do líder, né? Hoje tem festa do líder. Hoje é o dia mais sem gracinha, eu acho. O líder agora é o Arthur, é isso? É, exato. Qual será que vai ser o tema? É, pois... Ah, não sei. Qual será que vai ser o tema dele, gente? O que vocês acham? O que vai rolar nessa festa? Porque hoje é meio que despedida, porque amanhã já é o novo líder, né? Aí já muda tudo. Eu acho que eles deviam fazer uma festa na padaria. É, um pãozinho, né? Só para tirar onda. É, mas acho que eles não sabem. Ah, quer dizer, a produção sabe, mas eles não sabem. Eles não sabem, né? Eles não vão entender. É, que a Mayura Cardi deu essa dica para ele não comer pão lá dentro de jeito nenhum. Se fizesse uma festa na padaria, ia ser legal. Nossa. Mas parece que vai ser sambanejo, né? Ah, pode ser. É isso, sambanejo? A produção já... Ele gosta disso. Já passou. Ah, e a piscina vai estar liberada. Eita, a balada vai estar forte hoje. É, vai acontecer coisas, então. Coisas na piscina. Será que vai ter brincadeirinha da Linco P.A. na piscina? Brincadeirinhas gostosas. A Natália vai poder beber, será? É, é... Ah, pois é. Será que vão liberar a bebida para ela? Não sei. Natália, né? Porque deu ruim da última vez. Deu ruim, deu ruim. Ela falou bebida, está proibida para você. Será que era só naquela semana? Mas será que é o longo do jogo todo ou só naquela festa? Eu acho que é melhor não, né? Ainda se ela tiver juízo, é melhor ela não. Eu acho. Porque não foi legal aquilo, né? Não foi bom. Nossa, foi uma crise... Feia, né? Feia mesmo, né? Feio de ver, feio de ouvir tudo. É. Inclusive deu um pouco de dó, né? Do que ela estava passando naquele momento, né? Isso, exato. Porque, sei lá, a gente sabe que é o extremo, né? Do descontrole que uma pessoa pode chegar e com bebida misturada, isso tudo, né? Mas a gente consegue fazer uma ideia pelo nível do descontrole o que é estar lá dentro. A Laís falou uma coisa hoje, falou, gente, vocês não imaginam que experiência transformadora que é você passar por um reality como esse. Ela falou que todo mundo deveria ficar pelo menos uma semana aqui dentro para ver o que é isso e a pressão que é isso aqui dentro. Só se você dormir lado a lado com pessoas que você não conhece... É, já é esquisito. E o fato de você saber que tem câmeras 24 horas flagrando tudo? É terrível. É tenso. Tenso demais. Chega uma hora que pá, né? O negócio escapa, mesmo sem querer. Exatamente. Nossa senhora. Agora eu vou falar, essa moça passou por tudo isso, resistiu, se transformou em uma das maiores atrizes do Brasil. Após férias com sua filha e sua família no interior do Paraná, Grazi Massafera está passando uma temporada na Espanha, gente. O que ela está fazendo lá? Ela voltou a estudar no estúdio Corazza, que pertence ao argentino Juan Carlos Corazza. Foi quando ela conheceu ele para fazer a preparação para aquela personagem que ela fez em 2015. Ai, que legal. Olha aí, está vendo? O que eu queria comentar sobre isso é que ela é tão maravilhosa que mesmo sendo a atriz incrível que é, continua se aprimorando, aperfeiçoando, né? É, melhorando, é isso. E muita gente tem que aprender com isso. É, ator tem que estudar com essa atitude dela. Isso é muito legal. Pessoal, amanhã a gente volta, né, Leãozinho? Leão, que pena, beijos, dignidade já. Delícia de programa, delícia de conversa com vocês, viu, gente? A gente adora essa interação, é isso que faz o Revista Ficar Vivo sempre, né, Leãozinho? Exatamente, olha, obrigado, obrigado, beijos, dignidade já. É isso aí. E amanhã a gente continua, tá bom? Amanhã continua o nosso papo, a gente continua falando de BBB, e não tem problema se vocês ficarem bravos de vez em quando com a gente, mas a conversa faz parte, né? Faz parte. Faz parte. Um beijo, gente, fiquem com Deus. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho